Durante a última sessão, vereadores aprovaram um projeto de lei para a reforma dos postos de saúde João Luiz e Nova Conquista. A medida gerou discussão entre os parlamentares. A vereadora falou em duplicidade de projeto para a mesma finalidade. Na sessão passada, nós pedimos a retirada de pedido de urgência do projeto 5.918. Ele trazia um pedido de urgência dizendo que era para a reforma do posto de saúde João Luiz. Então, por que foi retirado? Porque já havia um outro projeto, há um tempo atrás, de mais de R$ 600 mil para a reforma desta mesma unidade de saúde. E ele não mandou dizendo que era um aditivo. Então, para lá, vai reformar um posto duas vezes no mesmo ano? Ainda segundo a vereadora, o projeto é confuso. Visto que o texto não foi claro sobre os pedidos enviados ao Legislativo. Ele está pedindo, não está claro isso no projeto, não está claro isso no ofício de solicitação de urgência. E também não tem projeto solicitado na Secretaria de Planejamento, porque estivemos ontem lá. E não tem essa solicitação desse aditivo. Mas não estamos aqui reclamando a questão do aditivo. Eu quero deixar bem claro. É de onde está tirando esse recurso, senhores vereadores e criadoras, imprensa, para dar continuidade, que é a palavra certa aí, dar continuidade, fazer esse aditivo a esta unidade de base de saúde do João Luiz. Para o vereador Carlos Sushi, a medida é prejudicial e cobra do secretário de saúde resposta sobre a destinação que foi dada para a emenda anterior, que tinha o mesmo objetivo. A nossa saúde, ela está mal administrada, ela está com um péssimo gestor, né? Começa lá de cima e aí vem a escadinha. Mas isso aí já é, todo mundo sabe, é notório, dessa má administração e essa falta de competência, administrando uma secretaria muito importante, né? Que já vinha mal e com essa pandemia ela tende a piorar mais. Não concordo que você está falando de tirar dinheiro para a compra de medicamentos, inclusive tem pessoas que têm problemas de depressão, que esse remédio também não tem para entregar para o pessoal. E tem esse valor que nós temos que saber qual foi a destinação que o secretário fez com esses 400 mil reais, foi a emenda do deputado Léo Moraes, que veio carimbado exatamente para ampliação e reforma de postinho. Outra discussão abordada foi a falta de medicamentos na farmácia básica. O vereador França Silva falou sobre a falta de remédios e reconheceu que a medida deve ser analisada. Primeiro que são medicamentos controlados, que estão em falta. Não pode-se generalizar, há todo tipo de medicamento que está faltando, né? Temos que realmente pautar o que é que está faltando. Medicamentos controlados. E esses medicamentos controlados, eles são caros para essas pessoas que têm que estar todo de uso contínuo, essas pessoas têm que estar buscando. E muitas vezes essas pessoas são humilhadas, né? Porque não tem o dinheiro e quando chega na farmácia, não tem. Ela se sente humilhada, ela se sente desprezada, se sente desastitida. Esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração aqui, porque se falta isso e aí a gente está tirando o recurso onde se pode comprar esse medicamento controlado, então é plausível que se possa verificar onde está sendo o erro. Procuramos o secretário de saúde, mas até o fechamento da matéria não obtivemos resposta. Procuramos oた might.